Bom gente, cuidar de cavalos não é uma tarefa fácil e de longe é para qualquer um, não é isso? Mas é muito importante os cavalos terem o tratamento adequado para sua saúde e também para a felicidade do dono para evitar prejuízos. Vamos ver. Um dos animais mais apreciados no Cariri é o cavalo, onde tem a prática da vaquejada. Esse animal é muito utilizado também em outros esportes e para o trabalho diário. Hoje a gente vai saber um pouco quais os cuidados que deve-se ter na criação de cavalos. Quem cria um cavalo precisa ter muito cuidado, dar banho principalmente nesse tempo quente. E o Alex é quem realiza essa atividade. Alex, quais os cuidados primordiais aí de quem cuida de cavalo? Primeiro, a ração com coxo limpo de alimento, uma água boa. E também um horário, tem que cumprir o horário. O cavalo com saúde hoje, ele tem que ter o horário dele de comer. Porque não tem o horário de alimentar, o cavalo também tem. E é isso, tem uma ração boa, um capim bom, uma proteína boa. Diante dessa alimentação que deve ter, uma alimentação boa, água de boa qualidade também para ele, se não tiver, se for o contrário, quais os problemas que podem aparecer? É, aí o animal sente, né, que vai emagrecer. Mas aí nós faz de tudo, nós procuramos um canto que tenha que comer, comprar ração, um capim, né. Nós temos que comprar capim. No caso, se não tiver um tempo desse de chuvoso, é bom, né, porque nós temos capim por todo canto, graças a Deus. E um tempo que não chove, nós temos que comprar. É isso. Então é preciso ter a reserva, né, de capim. Viver só de comprar ração, não dá. Preciso balancear, misturar uma com a outra. Isso, isso, isso. Tem que balançar, botar uma ração boa, né, misturar uma ração xerém, um trigo, uma vaquejada, né, que tem o que chama hoje a ração vaquejada. Tem que ter também para o animal ficar com as proteínas, né, e as taxas tudo altas, ficar tudo boa. É, e esses cavalos aqui, que são cuidados, aqui estamos no Parque União, no bairro do Carro Quebrado, em Sumé, no Cariri Paraibano. Aqui, esses cavalos são utilizados para vaquejada. E aí é preciso ter um cuidado maior e também diferenciado, né, porque cavalo para correr vaquejada é preciso ter força, é preciso ter disposição. Isso, isso. A pessoa, hoje, um cavalo, hoje, tem que vir trabalhando bem. Para trabalhar bem, tem que comer bem, né, nós sabemos, todo mundo sabe. E para quem mexe com cavalo é isso, eles já sabem que para correr bem, para entrar na pista e amostrar a galera, a todo mundo, o público, né, tem que estar forte, comendo bem. E nós, eu mesmo, sou tratador, eu e os meninos aqui, tem uns meninos aqui também, nós somos tratador e ao mesmo tempo montador. Assim, monta para os donos dos cavalos virem montar e correr as vaquejadas deles, que é eles que podem, né, nós somos só um tratador. Nesse caso, em cavalos, a raça é de um para o outro, diferencia também nos cuidados ou é um padrão só? Nada, tem cavalo que é mais melindroso, né, tem cavalo que é por raça mesmo. Tem cavalo que você bota uma ração diferente, o cavalo já assenta. E tem o outro que está do lado, não assenta, né, já é, tem cavalo que é a doença. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. A GD Farma? A GD Farma é um trabalho grato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.